Aquele... Aquele... Colete Puta que pariu, mano! Que raiva de missão chata! Vai ser... Filho da... Mano! Opa! Blues, aqui é o Chard, vamos fazer a missão Uma casa nas montanhas Eu vou deixar vocês curtindo a cutscene Enquanto eu vou pegar alguma coisa rapidinho pra eu tomar Até mais Obrigado 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 Você sabe quantas bolsas tem que se sentar aqui e cantar uma música como essa? Isso tem que... Eu, eu estou desculpa Nós estamos apenas procurando algo com um pouco mais... Massa-peal Que uma música pequena, mas perfeitamente formada Mulher, eu quero a mim Mulher, eu quero ser como eu Assegores Tem que ficar me mentindo, certo? Fala Esse jogo de casinos é um trabalho difícil Eu pensei que era apenas um caso de abrir as portas e deixando os jogadores dêem suas dinheiro Se só Você sabe o que? Eu estou ficando cansada aqui Eu estou tentando fazer negócio, não adicionar midgetes As pessoas de redução, você quer dizer? Sim, sim, eu disse O que eu sei é que quando nós vamos ter um talento real aqui? Eu ouviu isso Mãe, garoto C.J. Eu estou desculpado, cara Isso é uma boa notícia, mano Ei, o que é que é? Você está pronto para levar ela para a palestra? É fácil, C.J. Vamos, mano Um passo em vez, sabe? Eu estou quase prontos, mas... Mas... Mas o que? Eu quero ir para casa agora, C.J. Isso é legal, cara, eu vou levar você. Onde está casa? Minha casa, garoto Sim, eu ouviu sobre esse lugar. Drogas, sexo, toda aquela coisa... Sim, você sabe isso Sim, sim, eu estive lá Eu... A'alte, mano A'alte, meu mansion está bem secagem I.R.S.? Não, não exatamente Quem? Não Quem? Quem, maddo? A'alte, Big Papa Big Papa? A drug dealer? Beleza, pessoal, deixa eu falar Já é a quinta vez que eu estou tentando gravar essa missão E eu estou morrendo e falhando em todas as vezes Isso é muito chato Eu vou até pular esse cutscene porque eu sei que não tem nada a ver com nada E tipo, isso é muito ruim, cara, na boa Então se eu ficar meio estressado, vocês já sabem porquê E o meu cabelo está meio bagunçado mesmo porque eu não... Não li, não peiteei E é isso aí Vamos abrir os paraquedas Que agora eu aprendi como abrir Nas quatro primeiras vezes que eu gravei esse vídeo Eu não sabia como abrir o paraquedas Eu tentava apertar Ctrl, apertar tudo Agora eu sei que é o botão de... De atirar... De... É o botão aqui, o botão esquerdo do mouse Do touchpad no meu caso Beleza Vamos chegar lá Aí a gente já fica Pra cá Aqui do lado vai ter tipo um colete A gente vai pra aquele lugar do colete E usa o Red Dot Glitch de lá para matar todos E... E... E é isso aí Para matar todos A gente usa o Red Dot Glitch E não perder tanta vida Quanto era para nós perder... Perder, né Nós perder Quanto era para... Quanto era para perder se fosse... Enfim, vocês entenderam Chegamos aqui, ó Beleza Já fica aqui Pega tua arma de escolha Minha é a Maverick E vamos dar uns tiros na cabeça Desses... Drogados Beleza Sai daí, ó Seus bando de traficante De... Sai 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 Acho que todos os Tratreads já morreram Ou quase todos Mas tudo bem A gente não precisa deles A gente tem o Red Dot Glitch aqui Os caras ficam tentando... Matem esses primeiros aqui Que eles vão tentar chegar em um lugar Onde eles podem te acertar Por enquanto Ninguém pode me acertar aqui A Tríade está quase chegando Eu tenho que matar os caras Se eles matarem alguém da Tríade Eu perco missão Instantaneamente E isso é... É chato pra caramba Nossa, eu tomei um tiro na cara aqui Tá bom Depois, quando a Tríade chega Eu acho melhor você se arriscar Porque se um deles morrer Você perde Junto Então eu acho bom você se arriscar aqui Pra não demorar tanto Pra matar o pessoal E chamar mais atenção deles Para você Beleza Você matou todo mundo Vai parar de spawnar a gente Agora você pode ir sossegado E entrar na mansão Você escorta o pessoal pra mansão E vai ter o corredor da morte Que raiva Que eu só tô perdendo Essa porcaria Fica spawnando o cara De tudo que é lado Que raiva Casa do Mad Dog Beleza Ah, eu tinha uma piadinha Que eu passei na raiva Desculpa pessoal Ele fala que se Todos nós ficarmos com a nossa cabeça A gente Ganha Porque a gente tá sem número E tal Mas aí Ele perde a cabeça Dá um tiro Dá um headshot Dele E ele perde a cabeça dele Beleza Eu acho que eu tenho que passar reto aqui E dar uma de kamikaze Kamikaze Oh Beleza Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Eles falaram que eles cuidavam dos quartos Então vamos passar aqui correndo logo E que se dane a vida Ah Beleza Chegamos aqui Que para de spawnar a cara Eu dei uma ruxada aqui Eu não sei se eu tô certo ao fazer isso Espero que sim Beleza Acho que agora o pessoal tá conseguindo Acabado As outras vezes eu fiquei esperando eles Eles consertarem os quartos Né E E não deu muito certo Eu morria Porque eles Eles morriam na verdade Não eu morria Eles não conseguiam limpar o quarto Sai da frente Mulher Da vida Beleza Então a gente Conseguiu passar agora E parece que ele limpou um quarto lá Que ele falou Ah o quarto está clear né Clear tipo 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 a O desodorante não O shampoo Então nós vamos continuar por aqui Provavelmente É Sabia que ia sair alguém daqui Ter esses lugares aqui E os malucos saem Se a gente ficar com pouca vida A gente sempre vai poder voltar lá E pegar Sai daqui mulher Nossa Que raiva Tem clone até Vai se ferrar E pegar Vida lá Na cozinha né Se a gente Acabar ficando com pouca vida Vamos ver Provavelmente fica saindo gente De tudo que é lugar Dessa porcaria Nossa Aquele ó O Big Papa Traficante Do mal Parece como os outros Nossa O cara quebrou Ele ficou meio flicante Beleza Vamos ver Caraca Não acredito Você tem que ruxar Por isso que eu não estava conseguindo Vé Vamos ver Se tem algum É bom eu checar os Os quartos aqui E daí eu já mostro Se existe Será que se eu tiver Aquela mochilinha Eu posso explodir Aquele Crof Crof Falei certinho Cofre Não sei Beleza Então É sempre bom entrar Nas salas Pra ver se Tem algum tipo de Ele se esconde Algum tipo de Colete Para Daí vocês já ficam sabendo Se tem colete ou não O que é uma boa coisa Porque colete Sabe como é Salva vidas Colete salva vidas E É a prova de balas Também Vamos ver Eu não sei se eu tenho que alcançar ele Ou vai Quero saber Esse traficante Otário aqui Do caramba Vai tudo morrer Vai tudo morrer Vai tudo morrer Esses bandos de Não adianta Levantar a mãozinha Aí Tudo morrer mano Quero nem saber Eu tô com raiva Dessa missão Cara Tô falando sério Mano Putz Grila Cara Putz Grila É Não tem ninguém aqui Então Não sei se eu tenho que Chegar e matá-lo De fato Ou vai ter alguma Hora Em que ele vai Tipo Parar de correr E eu vou poder Dar um tiro Na cabeça dele Ah é Lembrei Você sai da mansão E faz uma perseguição De carro com ele Olha spoilers É que se dane Né Também Né Né Tão spoilento Assim esse spoiler Né É Nem deu pra tirar nele Ali O cara caiu na água E se afogou Mano Que idiota Big Papa Deixou a mansão Vá atrás dele Cara Que gostoso Que é chegar até aqui Não tem nenhum Nada Nossa Devia ter Né Devia ter Né Vamos falar assim Porque né O que eu tô fazendo Cara Beleza Provavelmente vai ter gente aqui Vai ter gente que gosta de coca Tem gente que gosta de coca É assim que você sabe Que TG É igual CO Dividido por CA Tem gente Tangente Que gosta de coca Tangente Cateto oposto Cateto adjacente Olha só Eu nem sou matemático De nada Por Não sei Cassio Big Pop Popa Etírio da estrada Caramba Caramba Beleza Então Vamos lá Nossa Era só dar uma ruxada Se vocês não derem a ruxada Tipo Não digo que vocês não vão conseguir Mas Fica bem mais difícil A missão Vamos ver se a gente consegue Matar o O Big Pop Agora Que é a única coisa Que falta da missão Se eu não conseguir Eu vou ficar muito Raivoso Cara E eu vou fechar o jogo Como mulher raivosa Mas eu vou tentar Matá-lo Como mulher raivosa Quem conhece a música Deixe nos comentários Agora Eu tuitei outro dia Se você me segue no twitter Você deve até saber Do que eu estou falando Se você não me segue no twitter Você pode até saber também De um jeito diferente Se você sabe Deixe aí nos comentários Beijos Vem cá Big Pop Você é um Boçal Mano Você é um boçal Cara Uh Bitch Claro que eu recuperei Beber coca Porque faz um Belo trabalho Para a garganta Beleza Pessoal Então é o seguinte Eu Eu Tuitei isso Quem não me segue no twitter Não viu Mas é o seguinte As 6 horas O vídeo das 6 horas Em vez de eu fazer um Ah vai dar para salvar aqui Que beleza Em vez de eu fazer um Uma outra missão Desse jogo Eu vou Fazer um vídeo Como mulher raiva Não Eu vou Nossa Pera Estou pensando O que eu vou fazer Eu Vou Fazer um vídeo De easter eggs Exatamente Até o recuperar O Playstation 3 Os vídeos das 6 horas Que eu mudei das 8 para 6 Para quem ainda não sabe Vai ser de De easter eggs De sexta-feira Beleza Sai do carro E atende o celular Ele sobe essa parede aqui Olha que coisa estranha O que você está fazendo? Quem é isso? É Carl Carl Johnson Ei Carl Great Guys It's Carl Great Fucking great Fucking amazing I got I got a need for A accountant And a sound engineer And I thought Of you and Paul Fucking amazing Paul Great With figures And I'd make A fucking amazing Producer This is This is Fucking great It's amazing Yeah Yeah Whatever you say Man But look See you soon Fucking amazing O cara estava mais louco Que o Batman Beleza Então pessoal Eu vou salvar aqui Nossa Tem uma missão aqui Onde eu vou salvar Que coisa estranha E eu vou encerrar o vídeo Já vou encerrar o vídeo Na verdade Se vocês me raram Enquanto esse vídeo Obrigado por assistir Se vocês me raram Enquanto esse vídeo Saúde E é isso aí pessoal Adios Muchachos Saúde